Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre escultura popular, a arte feita de barro. Quem é que nunca manejou e mexeu com barro? O barro é utilizado para a construção e elaboração dessas esculturas. Para começar, eu trouxe aqui um pequeno vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa arte com o barro, com a cerâmica. Vamos lá? Meu nome é José de Santana, sou conhecido como rei do barro, tenho 45 anos, nasci em uma comunidade chamada Belo Horizonte, aqui em São Gonçalo do Amarante. Minha profissão é artesão e gosto muito do que faço. Comecei a trabalhar com artesanato como auxiliar de um ceramista aqui. Fui para trabalhar com ele, ele me botava para trabalhar na roça e à tarde eu ia preparar barro pisando no pé para ele como auxiliar. Aos poucos fui aprendendo, observando ele fazer as peças dele, gostei muito do que ele fazia, aí gravei tudo isso e certo dia eu disse, agora está na hora de eu caminhar sozinho. Aí deixei o trabalho com ele e vim cuidar da minha carreira solo e hoje, desde 1988, que eu estou com o barro me identificando e cada dia mais avançando na minha profissão. Eu desenvolvo muitas peças a pedido das pessoas, mas gosto muito de criar. Tenho umas criações que são os anjos agrários, que são um sucesso, os anjos forrozeiro. Eu faço todos os tipos de peças. Na argila eu dou nó. Dá cumbuquinha, miniatura, a peça de 2,50 metros. Pratos para restaurante, cumbuca, panelas. Aí já segue para a linha de arquitetos, luminárias, esculturas para os pessoal do candomblé, que é as imagens que eles cultuam. Aí vem as santas de igreja. A arte, ela é livre para você fazer o que bem quer. As esculturas, que são peças mais trabalhadas, que exigem um processo de você ficar calmo, para pensar, para estar criando detalhes que você vai fazendo. E requer mais um tempo só para você pensar. Vou fazendo com toda a emoção que eu tenho. Então, vou passando para a peça. O processo de venda, como eu fiz toda uma história, eu tenho muitos clientes. E assim, a cada dia vai chegando. E com a divulgação das mídias, as pessoas vão vendo e vão chegando a cada vez mais pedindo. Não para de chegar pedido. Depois que eu comecei a apresentar meu nome na mídia, nos jornais, aí fui ficando bem conhecido. E as pessoas querem porque querem encomendar a peça do Rei do Barro e vêm até aqui, encomendam. Tudo isso eu faço, porque assim, dominei bem a arte do barro. Você é capaz de adivinhar que material foi usado nessa escultura? Observe aí essa escultura. Qual foi o material que foi utilizado aí para poder produzi-la? Você é capaz de adivinhar? A escultura popular apresentada, ela é feita de cerâmica. Ela é o resultado do processo da modelagem da queima da argila, que é um tipo de solo natural. Além das esculturas com a argila, é possível criar vários objetos, como vocês viram no próprio vídeo aí, que é o caso de vasos, de potes, panelas. Vocês já viram algum objeto de cerâmica? Tem algum objeto de cerâmica aí na casa de vocês? Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns objetos aí que são feitos a partir da argila, né? Existem vários tipos de argila, argila vermelha, a roxa, a branca, a rosa. Existem vários tipos de argila que a gente pode estar utilizando para fazer objetos, utensílios e para fazer as próprias esculturas. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho aí sobre a história do mestre Vitalino. Ele que é um mestre aí da arte, né? Com cerâmica aí, que produzia esculturas belíssimas, né? Ele produzia com algumas temáticas relacionadas aí ao trabalho. Geralmente, ele também fazia relacionado a, por exemplo, Lampião, né? E Maria Bonita, ele também costumava utilizar esse tipo de temática para produzir aí as suas artes, né? As esculturas. Quem foi o mestre Vitalino? Foi um artista popular brasileiro que é considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil. Ele que nasceu lá no Pernambuco, ele que desde a sua infância já mexia, já gostava de trabalhar com o barro aí. E na sua vida adulta se tornou esse artista extremamente popular e reconhecido aí no Brasil, né? Como mestre. Vitalino Pereira dos Santos, conhecido como o mestre Vitalino, nasceu na cidade de Caruaru, Pernambuco, no dia 10 de julho de 1909. Era filho de um lavrador e de um artesã que fazia panelas de barro para vender na feira. E aí vocês já podem analisar aí, observar de onde é que veio esse dom, né? Esse gosto de trabalhar aí com o barro, né? Para a produção das suas esculturas. Que veio da sua mãe, que era uma artesã e que ela já produzia essas panelas com o barro para vender na feira. E Vitalino, ele utilizou esse material, o barro, para produzir as suas esculturas, né? Desde os seis anos de idade, Vitalino já mostrava seu talento para a arte, moldando pequenos animais como cobras de barro, né? Do trabalho de sua mãe. Então, como a mãe dele trabalhava ali já produzindo esses utensílios, né? Esses vasos aí de cerâmica, utilizando aí o barro. Ele já, na presença da mãe ali, com a mãe, enquanto ela estava trabalhando ali, com seus seis anos de idade, ele produzia essas pequenas esculturas aí. O barro que mais tarde serviria de matéria-prima para a sua arte era retirado das margens do rio Ipojuca, local onde Vitalino brincava durante sua infância. Aqui a gente tem uma imagem aí desse rio Ipojuca, né? E se vocês observarem aqui, ó, mais lá no fundo, dá para vocês perceberem aí a presença da argila, né? Do barro. Vitalino foi responsável por uma arte simples que encantou o mundo e o tornou famoso. Arte que os especialistas decidiram batizar como arte figurativa. Então, quando vocês verem essas esculturas de barro, né? Ela é chamada de arte figurativa. O caminho para sair do anonimato foi longo, né? Ele que produzia suas artes ali mais popular, mais voltada ali para aquele público mais reduzido, né? E para ele sair do anonimato demorou um pouquinho. Do alto do Moura, onde o artista vivia e contava com a ajuda dos seus filhos, né? Produzia peças para vender na feira de Caruaru. E aqui a gente tem, bem-vindo ao alto do Moura, né? Que é o maior centro de artes figurativas aí do país. Aqui nós temos ele, né? E sua família aí construindo esses objetos, né? Que essas esculturas, essas obras de arte seriam vendidas lá na feira de Caruaru. Só a partir de 1947, a vida no mestre Vitalino começou a melhorar. Depois do convite do artista plástico, Augusto Rodrigues, para apresentar suas peças na exposição de cerâmica popular pernambucana, lá no Rio de Janeiro. E aí foi a partir desse contato com Augusto Rodrigues, né? Que ele começou a melhorar em relação a ser visto, né? Sair desse anonimato. Mestre Vitalino deu vida ao barro, barro em violeiros, bois, vacas, cangaceiros, cirandas, abumba, cavalo marinho, noivos, cavalos, lampião e maria bonita, vaquejada, dentre outros, né? Esses eram alguns dos personagens, né? Que ele costumava aí dar vida através do barro. Sua produção artística passou a ser iconográfica, influenciando a formação de novas gerações de artistas, né? Se tornou ícone aí, principalmente no Alto do Moura, em Caruaru, que é onde tem a feira, né? Uma das maiores feiras aí de artes figurativas do Brasil. Sua arte está exposta não só em grandes museus brasileiros, mas também está no Museu de Arte Popular em Viena, na Áustria e no Museu de Lobo em Paris. Olha só! No Brasil, grande parte do seu trabalho está no Museu das Casas do Pontal e na Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, no acervo museológico da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife e no Alto do Moura, em Caruaru, que foi onde tudo começou. E aqui a gente tem o museu, né? A Casa de Pontal. Esse aqui, essa foto, ela representa aí, a gente pode observar, a casa onde ele passou a maior parte da vida dele, que hoje se tornou aí um museu, né? Casa Museu. Lá é onde foi ocupado por oficina de artesãos e que se tornou um museu aí, que é o chamado Museu Vitalino, ou, no caso, o Museu Mestre Vitalino, né? Após a morte do Mestre Vitalino. Ele que faleceu em Caruaru, Pernambuco, no dia 20 de janeiro de 1963. Vamos conhecer um pouquinho mais essa arte? A arte, se não tivesse o pessoal, o povo, vamos dizer, o povo em geral, como se não valorizasse, não aceitasse aquilo, eu acho que não existia arte. Somente o artista que desvalou a arte, eu acho que a arte era morta, não existia. No princípio, era o mito a povoar a consciência de todos. Só depois vem a ação que deve fixar no barro a forma desse mito, o barro. É o maçapê, né? É um giro, coisa, mas é maçapê. Aqui é o nosso barro de telha. E então, o barro é assim, nós cavamos o barro, molha o barro um pouco, depois de molhar da massa, o barro e faz o boneco aí, somente. Não tem mistura nenhuma no barro. O barro natural. No princípio, era o artesão, o mestre, com sua tenda, oficiais e aprendizes, guarda da tradição e dos mitos que pertencem a todos. Fora do tempo, desconhecendo as mudanças que se passam em volta, o artesão é hoje um símbolo de pura ação prisioneira do passado. Bom, é manual, né? Porque o fábrico na mão não tem o forno. Agora tem um... Como se diz? Um cata-viso que eu não posso nem dizer o que é. Eu presto de uma faquinha, né? Um palito de pau, uma pena de galinha, vou fazer diversos isso. E, então, a parte principal da peça é o carimbo, né? Que é um carimbo do mesmo barro feito por mim também. Esse carimbo que continua, Vitalino Filho. Quanto a produzir mais, não podemos, não. Pelo seguinte, porque nós fabricamos, o trabalho é manual. E nós temos que fazer aquela conta mesmo. Ninguém pode... Sabe como é? Nós não temos forma, nem modelo de trabalhar. Tudo manual. Com forma, ninguém é artista. E todo mundo é artista. Que é a forma... Quem nunca viu um boneco de barro nem sabe o que é. Pegando na forma e pegando no barro pode fazer. Forma desenhada feita, vamos dizer, a cabeça do boneco, né? Forma o corpo e faz as cabeças tudo em forma. Então é de fabricar, vamos dizer, 50 ou mesmo cento de boneco. De peças. Se você olhar assim, é tudo um só. Quer dizer que aí não é arte. Porque é uma forma e tudo que fizer fica igual. A arte aqui é sinônimo de agir, de fazer, de dar forma e não de conceber. A concepção do tema é uma tarefa coletiva, obra de todos, quando se constrói um mito. O vaqueiro, o cangaceiro, dos dois, eu sei o perfil. São os homens destimidos no nordeste do Brasil. O vaqueiro é a cavalo e o bandido é no fuzil. Entre a arte individual e a criação coletiva do mito, entre Vitalino e Lampião, cria-se uma relação através da qual a violência trágica de Lampião dá sentido e justifica o ato solitário do artesão. Quem estava no poder, para ele não olhou. Deu direito a quem não tinha e a Lampião despediu. Desta forma, o artista popular torna-se intérprete da sociedade tradicional a que pertence. E o produto de seu artesanato reflete não apenas o mito trágico criado pela consciência coletiva, mas o próprio destino trágico de toda a violência gerada pelo nordeste tradicional. E por isso eu achei que devia, minha família, eu com meus irmãos, devia continuar aquele ritmo, aquele estilo de trabalho de meu pai. Prefiro abandonar a arte do que modificar o trabalho. Quero continuar sempre aquele ritmo de trabalho dele, mostrando o que foi a arte dele para o mundo, como se diz. Mesmo assim, continuasse no estilo de trabalho de meu pai, que era o verdadeiro, a verdadeira cerâmica, o verdadeiro trabalho era aquilo. Ele tinha um dono da natureza, né, que um outro não tem. O isóto todo vinha, depois dele, eu considero tudo aluno dele, discípulo dele. E o professor dele foi a natureza mesmo. Já foi story nada. O sartão foi levada Essa fiata se morre da sua pobre morada Mataram até o pai dele de lá, não deixaram nada Botaram o fogo encercado e arrombaram o açude E se limpiam por isso, pois uma outra atitude Faticam muitas miséries sem contra a virtude Lampião praticou tudo que brigou com a polícia Atacou vários fazendeiros, usou de marcha a vilícia A matéria acabou, se resta somente a notícia A altura de Pernambuco que em Nazaré nasceu O riacho do navio foi zelar o berço seu Outro igual a Lampião e nunca mais apareceu Morreu e ficou escrita em a bela propaganda Que veio em vários folhetos seu retrato aonde anda Com um mosquitão na mão e com o desacos de uma banda Mas foi que na Lampião se morto o assassinado Só foi pelo comandante, pelo fuzil de um soldado Para fazer o que ser de saúde e terra tornada Agora nós iremos fazer uma arte com argila A gente que já desde quando a gente é pequenininho A gente gosta de mexer com terra, com barro A gente agora vai fazer essa arte Como, Pró? O que vamos precisar? Nós vamos precisar de jornal ou outro papel Ou quem tiver também aquela tábua de carne, de vidro A gente pode estar utilizando, que é o que eu estou utilizando aqui hoje A gente vai precisar também de argila Essa argila, ela pode ser comprada Ou se você tiver aí no seu quintal, você pode utilizar também, tá? A gente vai precisar de água E a gente vai precisar de um recipiente, certo? Qualquer recipiente, qualquer vasilhinha E eu peguei a colher para poder ficar mais fácil de mexer Mas vocês podem estar fazendo isso com a mão também, tá? A argila você já conhece Já deve ter visto em muitos lugares Principalmente em lojas de artesanato Como lá no... Lá no Guerreiro Que mexe também com essa parte medicinal Lá também você pode encontrar argila Empório Na empório também vocês encontram argila Ou aí nos quintais de vocês também Vocês podem ter aí esse barro, né? Que é como várias pessoas tratam Esse tipo de material Que é muito comum aqui no Brasil E em diversas regiões Tanto como matéria-prima de objetos Quanto também para a utilização de cosméticos Bom, o que vamos tratar aqui É das esculturas de argila Feitas com esse componente Formado com alterações rochosas, né? Coletados aí na beira dos lagos Na beira dos rios Com uma espécie de lama Que vai endurecendo na temperatura ambiente, né? Tanto por isso A argila lembra uma massa de modelar Porque ela permite o que, gente? A manipulação, né? De qualquer pessoa que a gente pode estar utilizando Para poder fazer alguns objetos Vocês podem criar Desde um objeto básico Até fazer uma estátua realista Tudo vai depender aí Da técnica Vale esclarecer Que no caso das esculturas de argila Quase sempre ela atua Como material principal Sem adição de qualquer outra coisa Apenas água e argila, certo? Já no caso da cerâmica Dos objetos que são feitos de cerâmica, né? Na produção desses vasos Ou na fabricação de tijolos A argila, ela é utilizada Como um complemento Devido à plasticidade E à possibilidade de endurecimento rápido, né? O que vai ajudar E dar resistência a muitas peças Nesse tipo de peça É utilizado outros materiais Mas na arte da escultura É só água e argila, certo? Agora que você já sabe Tudo sobre argila Que tal ver muitas fotos De modelos de esculturas artesanais legais Que até impressionam Olha só Tudo isso aqui Foi feito de argila E vocês viram lá A anterior Que era argila vermelha Aqui a gente já tem argila branca, né? Como eu disse pra vocês Existem vários tipos de argila Dê uma olhada Nessas ideias legais De objetos Que foram feitos de argila E qualquer iniciante Consegue fazer Como vocês vão fazer O trabalho com argila Isso também é legal Observe que utilizaram aqui Alguns tipos de macarrões Pra poder fazer os desenhos Na argila A mão foi utilizada Ali vocês podem utilizar também Uma faquinha, né? O próprio dedinho ali Pra poder estar produzindo aí Desenhos sobre a argila Aqui a gente já tem Algumas crianças Que estão desenvolvendo Essa atividade O papelão Vocês vão utilizar justamente Pra colocar argila Sobre ele Pra não sujar a mesa, né? Eu tô usando aqui Uma tábua de vidro Né? Uma tábua de carne de vidro Aqui já temos uma criança Olha Fazendo várias artes aí Utilizando argila Olha que legal E agora é a nossa vez, né? Nós vamos produzir também Argila A escultura com argila Algumas artes aí Utilizando argila Pra isso vocês podem construir Ou uma escultura Ou vocês podem construir Vasinhos também Eu já molhei aqui A minha argila Esse tipo de material Você também já encontra pronto, né? Em floriculturas Olha só A minha argila já tá aqui, ó O interessante é que Esse barro Ele permite que você molde Ele lembra muito A massinha de modelagem A minha mão tá toda suja De argila Mas isso é preciso, viu gente? Depois a gente lava Não coloque muita água E nem deixe de colocar água Pra ficar muito duro, não Tem que ficar assim Bem maleável Certo? Aqui eu tenho A minha argila Já molhada Com ela A gente pode fazer várias coisas Eu posso fazer aqui, ó Fiz aqui uma bolinha de argila Eu posso construir Um pequeno vasinho De argila também Eu tenho um copinho aqui A gente pode ir preenchendo o copinho Transformando a argila Em um vasinho Como Ela É bem Maleável, né? A gente consegue fazer isso Vou tentar fazer aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Vou preencher aqui, ó O meu copinho Aquele copinho de café De 50 ml Eu vou tentar Colocar aqui Em volta dele A argila, certo? Que aí eu posso fazer com isso Um vasinho Pra colocar flores, né? Quem tem flores aí em casa Aquelas flores artificiais A gente pode estar fazendo Esse vasinho Quando ele secar A gente também pode fazer Algumas cinturas Nele Ou pode deixar ele natural Que também fica bonitinho, tá? Ou vocês também Podem fazer outros tipos Uma escultura de Um cavalinho, né? A vaquinha Que muita gente gosta de fazer Quando a gente é pequeno A gente gosta muito De brincar com areia, né? Já pra fazer essas coisas Quem é que nunca fez bolinho aí Inventou aqueles bolinhos De aniversário Feito de barro Quem nunca fez isso? Tudo isso Utilizando um material Que é simples Um material Que é barato E que a gente pode Estar encontrando facilmente Na própria natureza, né? O Brasil Em várias localidades Em várias regiões do Brasil A gente vai encontrar aí Muito facilmente Esse tipo de material Esse tipo de material Que pode ser encontrado Na beira de rio, né? Lagos De forma bem fácil Aí se vocês tiverem Uma faquinha Uma colher Alguma coisa assim Que vocês quiserem Fazendo desenhinhos, né? Outras artes aí Nele Você pode estar fazendo também Olha só Eu fiz aqui O meu jarrinho Tá vendo? O vazinho, aliás Depois de secar Eu posso utilizar Utilizando o copo descartável Tá vendo? Como a gente não tem Aquela técnica Pra fazer de cerâmica Pra fazer vasos A gente pode utilizar Uma forminha E Colocando ao redor Que aí a gente vai ter O nosso vazinho Esse vazinho Depois de ele secar Só um pouquinho mais Que agora ele tá mais molhadinho A gente pode também Fazendo algumas artes, né? Utilizando aí Pode ser Uma faquinha Ou então Utilizando Um gravetinho E aí a gente pode ir, ó Fazendo Algumas Artes no nosso vazinho Ó Tá vendo? Olha que legal Dá pra gente fazer Várias coisas Com o barro Eu fiz aqui Um vazinho Mas vocês podem Estar fazendo Outros Objetos Ou então Uma escultura, né? Um boi Uma árvore Um outro animal Um cavalinho E aí Eu já fiz Minha escultura E vocês Quando vocês Fizerem a de vocês Postem aí Nas redes sociais E marque A Seduc De Feira de Santana Certo? Marque lá No nosso Instagram Nós temos O Facebook Também Pra que a gente Aprecie a arte De vocês Bom, gente A gente vai ficando Por aqui Beijo no coração De cada um De vocês E daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Tchau, tchau Tchau